Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas suculentas que estão deslumbrantes aqui no nosso jardim. Vou falar para vocês as identificações, como que eu cultivo elas e espero que esse assunto de alguma forma te ajude no cultivo das suas gordinhas. Se você já gostou do assunto, não esquece de deixar aquele joinha para o YouTube entender que vocês gostam dos nossos conteúdos. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E segue a gente lá no Instagram, estamos como o BelaFlor2021. E uma das suculentas que estão dando um charme todo especial aqui no nosso jardim, que estão deslumbrantes, é esse Cotiledon Pêndis. Olha só como está maravilhoso. Eu cultivava essa suculenta dentro da estufa, mas a beleza dela estava tanta que eu resolvi trazer para a frente do jardim para que ela possa ser vista, porque é uma suculenta que sim, é digna de ser mostrada, né gente? Ela é maravilhosa, fofinha, delicada, de fácil cultivo. Não dá praga, se você der um substrato ideal para ela, regar sempre que precisar, ela não dá pragas, não dá coxonilha, pulgão, pelo menos aqui no meu cultivo. Olha só, tem florzinha aberta, tem botãozinho, tem florzinha que já caiu. Ela está sempre florida. Bastante tempo, né? Ela fica florida, na verdade. Então aqui já faz algum tempinho que ela está cheia de florzinhas. Aqui ela está com as folhinhas aqui nascendo, brotando, faltando folhas, porque ela pegou a chuva de granizo. Mas olha, ela está muito linda, está perfeita. Aonde ela pegou a chuva de granizo já está brotando, saindo vários brutinhos. Aqui ela pega um período de sol, hoje está nublado, por isso que não está pegando sol. E pega um período de meia sombra. Já tentei adaptar no sol pleníssimo, do dia todo, não consegui. Ela desidrata muito fácil, não consigo manter ela bonita. Mas assim, meio período de sol e meio período de meia sombra, ela vai super bem. Aqui, ó, se você deixa faltar água, desidrata um pouco as folhinhas. Então tem que manter ela sempre mais úmida, mas não encharcada, tá gente? Então eu tenho essa lindona aqui, né? Esse vaso de Cotiledon Pendens, que está perfeito. E eu tenho um outro que está aqui. Vou mostrar para vocês, vaso de barro. Pega também sol e meio período de meia sombra. Faltando folhinhas também, pelo mesmo caso que eu falei para vocês da chuva de granizo. Mas olha, cheia de brotinhos saindo, está perfeita. Maravilhosa. Está se preparando para florir também. Olha só o botãozinho aqui, ó. Botãozinho aqui, também vai dar florzinhas. Deixa aí para mim nos comentários se você tem essa suculenta, se você tem sucesso no cultivo dela. Como que ela é aí no seu jardim. Como eu falei para vocês, as que eu tentei adaptar no tempo do sol do dia todo, sol escaldante, que aqui anda muito quente ultimamente, eu não consegui ter sucesso. Mas plantando elas em vasos que eu possa estar protegendo nas horas do sol mais forte, porque aqui e lá o sol pega quando está ali, aqui quando o sol está de frente. Então tem períodos que não pega sol, ela consegue se manter sempre linda. Agora no meio do jardim, onde o sol pega diretamente, eu não consegui. Sempre desidrata, fica muito feia. Aqui temos mais uma suculenta que está deslumbrante aqui no nosso jardim, de fácil cultivo. E é uma fofura. Olha só que fofinha. É a Equeveria querência. Está perfeita, está maravilhosa. Aqui ela está num vaso de barro, mas pega chuva, pega sol. Eu tenho que cuidar um pouquinho mais da rega, porque seca bem rápido esse vaso. E a suculenta querência, pelo menos aqui no meu jardim, não dá problema. Porque ela fica no sol, porém se você errar na rega, tipo molhar demais, ela pode encher de coxonilha e pode também apodrecer, tá? Com muita facilidade, porque ela é bem delicada, né? Mas cultivando no sol e com a quantidade de rega correta, você vai ter sucesso e não vai ter problema. Também atrai coxonilha se você deixa secar demais, tá? Então tem que ser assim bem controlado. Umidade, não encharcamento, sempre que você vê necessário. Dá pra você fazer o teste do dedo, né? Coloca, vê se está úmido, não molha, espera dar uma secadinha e rega. Linda, maravilhosa. Tenho esse vaso aqui e tem essa cuia aqui que está precisando de manutenção, porque olha, a cuia está quase quebrando. Então tenho medo que caia, preciso trocar. Mas olha que linda que está. Aqui é o lado que está mais no muro, ó. Está mais verdinho, mais hidratada, porque pega um pouco menos de sol. E aqui, mais miudinha, mais colorida, porque pega mais sol. E tenho que tirar esses matinhos aqui do meio também. Então vou fazer uma manutenção logo, logo. Esse buraco aqui no meio é porque eu tirei mudas daqui pra pôr ali, algum tempo atrás já. E esse vaso já encheu. E aqui está crescendo. Está crescendo, mas como eu tirei bastante, ainda não fechou. Mas agora fazendo a manutenção, vou plantar tudo pertinho. Já vou fazer uma cuia cheia e bem fechadinha. Vai ficar linda. Então é a equeveria querência. E super fácil cultivo aqui pra mim. E fica linda sendo cultivada no tempo. Outra suculenta que está linda é o crepúsculo. Vou deixar o nome bem correto dele aqui na tela pra vocês. Olha só que perfeição. Olha a coloração dele. De fácil cultivo também. Aqui fiz poda de haste. E olha quanto brotinho. Então é bem prolífica. Eu tenho esse vaso aqui. Tem um lá dentro da estufa que eu já vou lá mostrar pra vocês. Está lindo, lindo, perfeito. E esse é o vaso do cedo, um crepúsculo que eu cultivo aqui dentro da estufa. Olha como ele tem também uma coloração bem linda. Menos estressado, é claro, do que aquele que eu cultivo no tempo. Porque pega o sol filtrado pelo sombrite. Talvez se eu adaptar no tempo ele fique mais bonito do que ele está aqui. Mas já está lindo, né gente? Olha só. Uma coloração perfeita. Muito prolífico. Aqui tem mudinhas de folhinha. Lá tem uma mudinha saindo cristata. Olha só. Mais mudinha por folhinha. Então ele é bem prolífico. Cada haste que você faz uma poda dá muitas mudinhas. Olha a florzinha dele. Então é um cedo que além de lindo vale a pena você ter na coleção. Esse meu aqui e tanto aquele que está lá no tempo nunca me deram problema. Nem de pulgão, nem de coxonilha. Nada de pragas. Zero pragas. Como eu sempre falo pra vocês. Substrato adequado pra eles. Rega adequada. Eles só vão, né? Vão crescendo, vão se desenvolvendo sem a gente ter muita preocupação. Tá maravilhoso esse vaso aqui também. Então se você tiver a oportunidade de adquirir esse cedo, vale muito a pena. E outra suculenta que está deslumbrante aqui no jardim é a Echeveria Thanos. Essa é uma gibiflora. Eu cultivava ela dentro da estufa. Mas há algum tempo eu trouxe algumas aqui pro jardim. E ela tá indo super bem. Olha só que lindeza. Que coloração perfeita. Carúnculas bem exóticas. É uma suculenta que, pra quem gosta de suculenta com carúnculas e bastante babado, é muito linda. Pra você ter aí no seu jardim, indico pra vocês. E também é uma suculenta que, dando a rega, o substrato ideal pra ela, o sol ideal pra ela, também não dá pragas. Tá indo super bem aqui no tempo. Não dá fungos. Porque tem algumas suculentas gibifloras, gente, que dão muito fungos. Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando as gibifloras que não suportam ficar no tempo. Porque dão muito fungo. Essa aqui é uma que tá indo super bem. Claro, eu dei um vaso de barro pra ela. Então, ela seca rapidinho, não fica encharcada. Linda, né? Perfeita. Outra suculenta que tá magnífica, delicadinha, lindona, é a New Angs. Olha só que suculenta mais linda. Já mostrei várias vezes ela aqui pra vocês. Porque é muito fofa. Vale muito a pena você ter no seu jardim. Não é muitas pessoas que tem essa suculenta. E, gente, ela é de fácil cultivo e de fácil propagação. Eu tenho essa muda aqui no tempo. Tenho dentro da estufa e tenho uma aqui na guirlanda que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem lembra da guirlanda? Tá se mantendo lindona aqui. E olha a New Angs. Como está aqui. Linda, linda. Aqui tem um machucadinho também da chuva de granizo que houve por aqui. Mas olha só. Se não tá perfeita. Antes de eu continuar mostrando pra vocês as suculentas que estão deslumbrantes aqui no jardim, eu tenho que mostrar essa orquídea que tá deslumbrante aqui no nosso jardim. Então eu vou mostrar ela hoje pra vocês. Se ela se manter florida, eu mostro novamente em outro vídeo. Aqui tá com dois cachos de flores e mais um aqui pra abrir, ó. Esse aqui é um que vai abrir. Geralmente dá três a quatro flores. E aqui tem dois abertos. Conta aí pra mim se você conhecia essa orquídea. Ela é maravilhosa. Ela é lindíssima. Parece um passarinho. Olha só a flor dela. Tem um cheiro incrível. É magnífica. Eu vou deixar o nome dela correto aqui pra vocês na tela. Esse cacho aqui foi o primeiro que abriu. Já tem duas flores querendo cair. Duas aqui que estão bem lindas. Esse aqui abriu recente. E esse aqui ainda vai abrir. E ela, a característica dela é dar as flores assim. Em pêndulo pra baixo. Ela sai, por isso que tem que plantar em vaso. Assim, ó. Tipo tela, né? Tipo uma redinha. Pra as flores conseguirem sair. Aqui tá saindo folhas novas. E aqui eu tenho outra dela, porém essa aqui não floriu. É outra muda. Porém essa aqui é com marrom. Mais marrom as flores. E essa aqui é mais amarela. Linda, né gente? Maravilhosa. Já vou aproveitar pra compartilhar com vocês. Atualizar como que está descida aqui. Pra ir pra estufa. Eu mostrei em alguns vídeos já anteriores. Aqui esses blocos. Tudo sem nada. Falei que eu queria plantar beijo. E eu já plantei. Olha que lindos que eles estão. Plantei suculentas aqui junto com as minhas rosas. Então fiz um caminho aqui bem colorido. E tô amando, gente. Sou apaixonada pelo meu jardim. Amo plantas. Amo meu jardim. É suspeito a gente falar. Porque é da gente, né? Parece que a gente tá se achando. Mas não, gente. É porque realmente é tudo muito lindo. As flores. E eu sou encantada. Sou apaixonada pelo jardim. Às vezes não tá muito perfeito. Às vezes tem baguncinha. Mas o que chama atenção mesmo é as lindezas. Aqui é um tronco que tava podre. Aqui o buraco. E eu plantei algumas suculentas. E elas estão se desenvolvendo. Estão ficando bonitas. Devagarinho elas vão crescendo. Aqui também, ó. Coloquei beijo, tudo. Tá bem lindo. Coloquei estagete nos pneus junto com a suculenta. E eu tô aqui, ó. Dando a mão pra minha bebezona que quis descer aqui com a mãe. Esse estagete, gente, é muito bom pra ajudar na prevenção de nematóides. Então eu plantei em vários lugares. As suculentas aqui que eu plantei são de bifloras. Estão devagar. Estão crescendo. Quando tiverem mais bonitas eu mostro pra vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é essa lindeza aqui. Olha só que linda que tá essa suculenta. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Mostrei ela nesse vídeo que eu vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês. Como fazer minha suculenta virar uma colônia. Também fizemos manutenção nela nesse dia. Ela estava plantada numa cuia. E hoje ela tá plantada num vaso 30. Foi uma das suculentas que mais chamou atenção naquele vídeo. E eu cultivava ela dentro da estufa. Mas já faz algum tempo que ela tá no tempo aqui. Sendo cultivada no tempo. Ela tá super alta. Gente, olha a altura dessa suculenta. Eu coloquei aqui um tutor pra manter ela de pé. Porém aqui eu já preciso colocar mais um. Porque eu não queria, eu não quero cortar ela. Não sei até quando que eu vou manter ela grandona assim. Porque ela pode quebrar, né? Se não tutorar ela, não colocar, tipo, alguns tutores aqui pra ela ficar mais firme. Ela pode acabar quebrando. Então, eu até peguei ela no colo pra tirar foto de capa pra vocês. E eu percebi que ela tá bem molinha. Então eu preciso tutorar ela se eu não quiser cortar. Ou cortar, né? Tirar algumas folhas, cortar, enterrar ela novamente. Fazer novamente o vaso dela. Mas essas mudas aqui estão todas unidas nela. E olha a quantidade de muda que tem saindo aqui, gente. Maravilhosa essa suculenta. Tem que ter muito cuidado. Esses dias atrás eu passei inseticida nela. Porque, ó, vocês podem ver que tem um pouquinho de fumagina. Porque eu olhei aqui por baixo, como ela fica, assim, muito aglomerada de mudas. Ela é bem suscetiva a dar coxonilhas nesse... Nossa, quase quebrei o vaso. Vasos que ficam no sol, eles ressecam. Então, bem perigoso quebrar. Então, como eu tava falando pra vocês, como tem esse aglomerado de mudinhas aqui, é bem fácil de dar coxonilhas. E esses dias eu vim olhar aqui, ó. Tem que tá mantendo essas folhinhas secas aqui tiradas. Pra ela se manter saudável. Então, eu percebi que tava com coxonilha, fumagina. Mas eu já a tratei, tá? Já não tem mais. Elas já estão mortas. Porém, eu preciso fazer uma manutenção nesse vaso. Eu acho que eu vou fazer a manutenção nele junto com vocês. Aí a gente decide... Já deixa pra mim nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer com ele. Devo tirar algumas folhas, cortar, enterrar. Ela mais pra baixo. Tirar todas essas mudas aqui. Tirar as mudas que estão... Essas mudas estão tudo unidas no caule. Porém, ficou um caule comprido. E deu espaço pra várias outras mudinhas. O que vocês acham? Desmembro tudo e faço um vaso novo? Ou só tiro essas mudas aqui, as folhas secas e tutoro ela com tutor? Deixa aí pra mim nos comentários que o que vocês comentarem, o que vocês decidirem, a gente vai fazer junto. Tá bom? Então, a maioria dos comentários aí, que eu ver o que vocês querem que eu faça com ela, vai ser o que eu vou fazer. Tá bom, gente? Ela tem até uma mudinha aqui de outra suculenta, não é dela. Essa aqui, eu falei, falei sobre ela e não falei o nome pra vocês, né? É a Cubic Frost. Olha a quantidade de ácido floral que ela tá. Ela tá magnífica, ela tá lindíssima. Então, tema pra próximo vídeo. O que nós vamos fazer com essa Cubic Frost? Desmontar o vaso inteiro e refazê-lo? Ou só tutorar ela e tirar as mudinhas de baixo? Me ajuda a decidir. Tá bom, gente? Vou deixar aí vocês no compromisso de me ajudar com a decisão do que a gente vai fazer com ela. Tá linda, né? Tá perfeito, tá maravilhosa. Mas até nós resolver o que vamos fazer com ela, até nós fazer esse vídeo, eu vou tutorar ela aqui pra não quebrar. Porque tá bem precário aqui, ó. Bem fácil de quebrar. Ela tá muito pesada. A cabeça dela tá muito grande. Tá maravilhosa. Tá lindíssima. E aqui ela fica no sol e na chuva direto. Vento. Por isso que eu tenho que tutorar ela urgentemente. Porque se der um vento, ela quebra bem fácil. E o nosso laguinho? Já vou aproveitar e mostrar pra vocês. Tá lindo também os peixinhos. Consegui fazer a água ficar bem clara. Porque eu comprei o filtro V e o filtro V mantém a água bem clarinha. No início ali se manteve clara por um tempo, depois começou a ficar bem verde por conta da incidência de sol. Mas agora tá bem clarinha a água, tá bem lindo. Tá maravilhoso. Quem aí gosta de peixinho? Conta pra mim. Eu tenho dois lagos, né? Aquele que eu tava gravando a orquídea lá em cima pra vocês. E esse aqui que eu coloquei vários. Peixinhos coloridos. Quem cega a gente há mais tempo já conhece, né? Mas eu gosto sempre de tá mostrando. Porque sempre tem gente chegando nova no canal. Às vezes não conhece. E então é sempre bom a gente tá repassando. E a Lavínia tá brincando ali com pedrinha. É tão bom, né? A gente poder ter os filhos assim juntinho com a gente. Também cuidando das plantinhas. Outra lindona que tá indo super bem no tempo. Eu também cultivava dentro da estufa e resolvi trazer ela pro tempo. Porque é uma suculenta que ela é bem prolífica. Então eu tava com uma cuia cheia dentro da estufa e resolvi plantar aqui nessa cadeira. Porque é bem grandona, ó. Então todas as rosetas que estavam na cuia eu plantei na cadeira. E já fui aumentando mais mudas aqui, ó. Tá cheia de mudas pra tirar do meio, pra dar espaço, pra crescerem. É uma suculenta muito prolífica e que vai super bem no tempo. Tá indo muito bem. Olha a quantidade de mudinhas. Também se propaga bem por folhinha, ó. Deixa eu pegar aqui essa folhinha. Que eu acho que já tem mudinha. Olha. Se propaga bem da mudinha da folha. Então é uma suculenta de fácil cultivo. Se você quer ter vaso cheio em formato de colônia. Essa suculenta é perfeita pra você ter vaso cheio. E também se você quer propagar pra venda. Olha só como ela é bem prolífica. Tanto pra venda quanto pra você decorar aí o seu jardim. É uma suculenta super bem indicada. Não dá pulgão, não dá coxonilha. A única coisa que a gente tem que fazer é a manutenção das folhinhas secas, né? Ó. Bem normal. Como toda e qualquer outra suculenta. Substrato bem drenante. Essa bacia aqui ela é bem profunda. Porém eu coloquei camada de drenagem com carvão. E um substrato bem leve. E olha só. Deu super certo. Tá indo super bem. E outra suculenta lindíssima. Que a maioria tem no jardim. E quem não tem deve ter. Porque é uma suculenta de fácil cultivo. E que fica lindíssima. É a Graptoveria fantome. Olha só, gente. Que fofura. Ela fica assim pendente. Depende como que você vai deixando ela ficar. Se você quer que ela fique vaso cheio. Você vai cortando as rosetinhas. Mas se você quer deixar ela assim estilo arvoreta também. Aqui ela tá quase como arvoreta. Eu tava tutorando ela pra ficar de pezinho. Mas agora eu deixei pra que ela fique mais pendente. E olha só. Como ela fica lindíssima. Pra compor arranjos. Pra compor o nosso jardim. Fica maravilhosa. Ela é perfeita. Então a Graptoveria fantome. Além de ser uma suculenta fácil de adquirir. Com preço ótimo. É essencial a gente ter ela no nosso jardim. Olha a coloração dessa planta. Ela é maravilhosa. Eu tenho esse vaso aqui dela. Bom, eu tenho espalhado por todo o jardim, né. Mais vaso específico, unitário. Eu tirei essa muda aqui. Pra deixar ela assim. Em formato de... De arvoretinha. E depois agora eu comecei a deixar ela pendente. E eu tenho outro aqui. Deixa eu soltar esse aqui aqui com cuidado. E pegar o outro. Esse aqui. Também. Deixa eu pegar por baixo. Olha. Também aqui. Tá pendente. Tá maravilhoso. Olha só. Então a beleza da planta é conforme você vai cultivando ela. Conforme você vai trabalhando com ela. Poderia deixar num canteiro no chão. Poderia deixar num vaso cheio. É... Em formato de colônia. Como tá essa suculenta aqui. Ou pode deixar ela assim, ó. Em formato pendente. E você vai tutorando. Se você não quer que ela fique com esses troncos aqui, ó. Mais comprido. É só cortar. Aqui eu quis deixar, ó. Tá vendo que todas essas rosetas aqui. Estão ligadas num único tronco. Ó. E tá uma suculenta belíssima. Então essa é a Graptoveria fantôme. Uma suculenta bem simples. Bem comum. Mas que não deixa o nosso jardim nem um pouco comum, né. Deixa o nosso jardim mais que especial. Com a beleza dela. Perfeita. Pra encerrar o vídeo de hoje. Eu quero mostrar pra vocês essa lindona que eu plantei aqui nesse pneu. Ela tá gigantesca. Muito linda. Uma suculenta super prolífica. Tem uma muda dela aqui. Tem muda dela saindo ali. Aqui ela tá com a folhinha machucada também por conta da chuva de granizo. Mas graças a Deus. Olha só. Todas as outras folhas já estão recuperadas. Eu já tirei as folhas que estavam machucadas. E ela já se recuperou lindamente. Então ela é bem prolífica. E olha a coloração dessas folhas. Da borda dessas folhas. Essa é a Peruvian Rose. Uma suculenta também de fácil cultivo. Fácil de encontrar. Com preço excelente. E olha se não dá um charme todo especial no nosso jardim. O que ela não pode, gente, é ficar na meia sombra. Ela precisa ficar no sol pleno. Senão ela dá muito fungo do olho negro. Se você plantar no tempo. Aonde ela não pega sol direto. E bastante sol. Ela enche de fungo do olho negro. Então é isso, meus amores. Essa seria a última lindeza que eu queria mostrar no vídeo de hoje. O vizinho aqui já começou a cortar a cerca-viva. Então vai ficar com bastante barulho. Vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês. Que acompanha a gente aqui no canal. Quero agradecer porque vocês sempre estão deixando os comentários de vocês aí. Pedir a vocês que deixem sugestão de novos vídeos. Que vocês interajam aí com os vídeos. Para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Assim ele indica para mais pessoas. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.